Diz-me... Como é que vieste para a Terra do Nunca? Michael! John! Vocês são... Meninos perdidos. Cada um de nós. Mas não são todos meninos? E então... Que sítio é este? É casa. O Peter encontrou-a. Tal como nos encontrou a todos. Tal como me encontrou. Peter Pan! Estavas à espera de outra pessoa? O que é que dizem, rapazes? Prontos para uma aventura? Parece muito longe. É mais próximo do que imaginas. Ali! Olhem! De que é que tens medo, meu amor? Talvez eu não queira crescer. Guarda o passado no coração. Mas o teu destino a partir daqui é contigo. Wendy, Moira, Angela, Darling. Onde está o Peter Pan? Opa, não é? Estou! É isso? É isso? É isso aí! É isso? É isso e eu vou deixar! É isso aí! Obrigado.